Quero avisar a vocês que não sabem que nós estamos de cabinda. A cabinda é a única nação que inicia com o Ebum, todo mundo sabe disso. E termina com o Orixá. As outras nações iniciam com o Orixá e terminam com o Ebum. Nós, para fazer uma obrigação, nós temos primeiro tratado o Ebum, para depois tratado o Orixá. A responsabilidade, a responsável por essa obrigação que está se realizando nessa casa, sou eu. O pai Cleon de Oxalá que está dizendo. Não vai acontecer nada. Fico tranquilo, fiz a mantrança, cortemos para Xangô. E ainda foi o que eu te disse quando acabei de cortar para Xangô, temos salvo. Não foi o que eu te disse? Todo mundo está sabendo o que está se passando na cidade de hoje, né? Todos são de Rezão, sabe? Responsabilidade, o responsável por essa obrigação sou eu. Se alguém quiser falar, você diz assim, pai Cleon é o responsável, eu sou o responsável. Então, sei o que estou fazendo. Sou um homem de idade, tenho 80 anos, tenho 67 anos de pronto e 61 anos de País Santo. Então, sei, pode ficar tranquila, seguir para a obrigação, vou ficar um pouco aqui contigo. Depois, eu não reconheço, eu tenho muito a fazer. Tenho uma responsabilidade certa, obrigação, segue tranquila. Qualquer coisa, me liga, me telefona. E eu não vou estar aqui, mas vai falar, tá? Boa schlecht! Boa para a obrigação! Boa! 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 Boa!